E digo mais assim pra ti, tu tens batido em uma porta, e Deus manda te dizer que hoje ele dá uma ordem ao teu respeito, e essa porta foi aberta, decalabassureando, e você não precisará mais bater, aleluia, porque Deus abriu e por dentro dessa porta você passará. Me manda te dizer, o Senhor recebe que é do céu pra tua vida, recebe que é resposta de oração, decalabassureanda, meus queridos vamos orar, Deus Santo, Deus maravilhoso Senhor, eu te louvo por mais uma oportunidade de estares aqui com os teus servos, com as tuas servas, Pai amado Senhor, toma a vida de cada irmão que entrou aqui Senhor, precisando ouvir uma palavra. Senhor, toma a vida Senhor, de cada um Senhor que entrou aqui, com a alma angustiada, com o coração aflito, meu Deus, esperando o Senhor uma resposta, Pai em nome de Jesus, em nome de Jesus, entra agora com a resposta, meu Deus que eu venha ser canal, que eu venha ser canal, meu Deus, pra vida desses irmãos, para a honra e glória do teu nome, que a resposta, Deus, a qual, Senhor, eles estão esperando receber de ti, Senhor, que é em nome de Jesus, para a glória e honra do teu nome, Deus, Senhor, eita, Deus, através do teu espírito, Senhor, eu possa falar, eu possa ser um canal, Senhor, que todavia tu cresça ou diminua, ah, Senhor, porque tu sabes, ó Deus, que tudo vem de ti, tudo é por ti, tudo é por tua causa, toda honra, toda honra, toda glória, toda glória é por ti, ó Deus, não só na minha vida, mas na vida de cada um desses irmãos que entrou aqui, Deus, tu me mostra que pessoas entraram aqui, Senhor, com o coração cheio de, eita, Deus, cheio de tristeza, Deus, pessoas entraram aqui com o coração aflito, ah, Senhor, mas sopra agora, Senhor, sopra agora, Espírito Santo, sopra uma brisa, Deus, em nome de Jesus, tira agora de dentro da alma, tira agora de dentro do coração essa dor, essa aflição, essa angústia, Pai, Senhor, tu, eita, Deus, Senhor, tu é Deus que revela tudo, te calabasso, me cantalabasso, Senhor, e tu me revela alguém aqui, Senhor, com a alma tão angustiada, te calabasso, eita, Deus, filho, o Senhor manda dizer assim pra ti, te calabasso, eita, Deus, eu sou Deus que cuido de ti, ah, nenhum dos teus pensamentos, te calabasso, e anda, eu deixo passar desapercebido, de calabasso, e anda, digo eu assim, tô eu descendo agora o meu bálsamo sobre você, filha, tô eu descendo o meu bálsamo sobre você, e tô tirando essa angústia do teu coração, e tô tirando essa angústia da tua alma, de calabasso, e anda, essa angústia que, eita, Deus, que não te deixa de calabasso, e anda, ser feliz, essa angústia, meu Deus, que entrou, meu Deus, no teu coração, por causa de coisas que você tem enfrentado, por causa de situações, por causa de provações, por causa de luz, por causa de levante, por causa de palavras, e por causa de afrontas, mas sou eu, Deus, hoje, que arranco do teu coração, de calabasso, sou eu, Deus, que tiro de dentro de você tudo isso, de calabasso, e anda, decantarás, e renova as tuas forças, e renova o teu ânimo, eu não vou te deixar parar, demão, torimianda, arabasurianda, eu não vou deixar você desanimar, não, eu não vou deixar você parar nessa caminhada, não, Deus santo de mistério, eu sou na tua vida, eu sou contigo, e hoje eu sarro, hoje eu renova as tuas forças, decantarabasurianda, hoje eu entro, decalabasurianda, no mais profundo, decantarabasso, para renovar, para restaurar, remantorabasurianda, eita, Deus, porque eu sou Deus de restauração, eu sou Deus que renova, eu sou Deus que mudo, eita, Deus, e hoje, hoje eu entro, decalabasurianda, com urgência, eita, Deus, hoje eu entro, com urgência, ei, nesse teu problema, ô, aleluias, ô, aleluias, irmão, só um minutinho, ô, Dens, abaixa a televisão, tá, tá me impedindo aqui de conversar, deixa bem baixinho, Dens, meu menino, colocou a televisão, gente, ele colocou a live na televisão, e tá tirando minha atenção, meu Deus, vai ter milagre aqui hoje, ô, aleluia, abaixa mais, Dens, vai ter milagre aqui hoje, eu sinto quando Deus começa a falar no meu coração, quando começa a acontecer alguma coisa, eu sinto que é porque Deus tá fazendo coisa grande, ô, aleluia, e Deus, ele tem várias maneiras de mostrar, sabe, Deus tem várias maneiras de mostrar o que ele tá fazendo, e Deus tá dizendo aqui, que eu tô fazendo coisa grande, filha, ei, Deus manda dizer a senhora, haverás na tua vida, restituição como nunca houve, haverás na tua vida, milagre como nunca houve, meu Deus, mudança como nunca houve, eu sou Deus do de repente, ei, eu sou Deus da restituição, ei, eu sou Deus que eu não esqueço, eu não esqueço de ninguém, eu não te esqueci, ei, alguém entrou aqui e falou assim, senhor, eu queria que tu mostrasse o meu problema, pra irmã, senhor, eu queria que tu me revelasse, Deus, senhor, eu já entrei muitas vezes, senhor, e todas as vezes, senhor, eu queria que tu me revelasse, e o senhor me manda dizer assim, pra você, você que disse essas palavras, eita, Deus, que é pra você se preparar, aleluia, é pra você se preparar, eu vejo Deus te arrancando com força, de dentro de uma situação, aleluia, aleluia, de dentro de uma situação, eita, Deus, de vexame, eu vejo Deus te arrancando com força, de dentro de uma luta, eita, Deus, de dentro de algo, que o inimigo te colocou, e eu vejo Deus entrando assim, e o senhor falando assim, diga pra ela, que hoje é o dia dela, na minha vida, meu Deus, diga pra ela, que hoje é o dia dela, e Deus manda te dizer, que ainda hoje, tu receberás confirmação, disso que ele está falando agora, aqui, através da minha vida, Ramã Torá Basuriá, para a honra e glória do nome do senhor, ele me manda te dizer, ainda hoje, receberás tu confirmação, ainda hoje, colocarei um sorriso nos teus lábios, e tu vai dizer bem, que o senhor falou, que hoje era o dia da minha vida, eita, Deus, que ele ia entrar com urgência, ou, recalá Basuriá, que ele ia falar comigo, que ele falou comigo naquela live, eita, Deus, que eu não ia passar desapercebida ali, não, que eu não entrei ali, para participar de mais uma live, que eu não entrei ali, para receber junto com todo mundo, mas que ele tinha algo só para mim, o senhor diz assim, eu te vejo onde ninguém te vê, pode ter uma multidão, mas eu sei quem é você, eu sei o teu endereço, recalá Basuriá, eu não te esqueço, recalá Basuriá, até o tínibre da tua voz, até a maneira que você ora, eu sei como é que é, só para tu saber que eu tenho intimidade, que eu tenho um zelo, que eu sou, eita, Deus, contigo, na terra, Ramã Calaba Surianda, eita, que Deus, é Deus de urgência, Deus está mandando eu dizer que eu sou Deus de urgência na tua vida, eita, Deus, Irmã Gleice Fernandes, Deus manda te dizer, eu sou Deus de urgência, eu sou Deus que, eita, Deus, que presenteus meu, eu vejo um presente, um embrulho, e Deus manda te dizer assim, olha, e esse embrulho, Deus manda dizer que é um presente, é um presente que Deus está enviando para você, é algo que você estava colocando na presença de Deus, que para você é como um presente, aleluia, e Deus manda te dizer, hoje eu te presentei com essa vitória, aleluia, e eu vejo a vitória chegando dentro da tua casa, eu vejo a vitória chegando dentro do teu lar, Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, ei, prepara, pega as malas, se prepara, porque eu vou te arrancar, ramancala, basurianda de lodebar, meu Deus, ei, Deus está tirando pessoas aqui de lugares, aleluia, Deus está tirando pessoas aqui de lugares, aonde tu estava passando luta, aonde tu estava passando provações tremenda, sabe, e Deus está te tirando, para te levar, eita Deus, para um lugar, ei, de vitória, Deus está tirando alguém aqui, ei, alguém não, eu vou ser sincera, Deus me mostrava pessoas, no plural, e Deus me mostrava assim, o Senhor mandava no meu coração, essa mensagem, aí diga, diga que os dias dele em Lodebar, aleluia, estão chegando ao fim, diga que o dia dela em Lodebar, está no fim, aleluia, porque eu vou tirar, vou colocar em outra terra, vou colocar em outro lugar, vou tirar para viver a promessa, vou tirar para viver o milagre, vou tirar para viver, ei, coisas novas que eu tenho preparado, vou tirar para viver coisas, ei, eita Deus, coisas que estavam ocultas aos teus olhos, ei, eita Deus, ei, promessas que estavam aí guardadas no teu coração, Deus manda te dizer, estou te tirando de Lodebar, prepara tuas malas, Deus manda dizer para alguém aqui, prepara tuas malas, porque eu vou te levar, prepara tuas malas, porque eu vou te arrancar, prepara a tua bagagem, porque o teu tempo nesse lugar, chegou ao fim, o teu tempo nesse lugar onde tu está, Deus manda te dizer, chegou ao fim, aleluia, tenho eu coisas grandes e tremendas, oito Deus, para colocar na tua vida, mas para isso, eu tenho que te tirar, tá esquecido não, filho, Deus manda te dizer, tu não tá esquecido, ei, Deus, Deus, porque tem um tempo determinado por mim, para que aconteça todas as coisas, e eu estou no controle de tudo, e o teu adversário não determinará nada sobre a tua vida, aleluia, o Senhor falava ao meu coração, agora há pouco, quando eu estava orando, por volta de onze e quarenta, o Senhor falava ao meu coração, Lodebar, vou tirar alguém de Lodebar, meu Deus, ei, e aqui e ali, o Senhor me dava uma visão forte, eu vi alguém com as malas, eu vi alguém com as bagagens, eu vi alguém saindo, de uma terra, de um lugar, eita, de provação, um lugar de luto, um lugar de espera, eu vi alguém saindo honrado, eu vi alguém saindo, eita, Deus, ei, Deus já arrancando, Deus arrancando a pessoa, Deus arrancando, e Deus dizia, diga aqui, eita, Deus, que ele não se preocupe, que ele não se preocupe, aleluia, porque eu vou levar ele, aleluia, eu vou levar, eu já abri a porta, naquele outro lugar, meu Deus, eu já abri a porta, naquela outra terra, eu já abri a porta, naquela outra terra, e eu levarei, eita, Deus, ei, os portões eram selados, eram lacrados, eita, Deus, estava no esquecimento, estava, estava na prova, estava no vale, mas tudo, tem um tempo, eita, Deus, ei, toda prova, tem um tempo, todo vale, tem um tempo, nenhum vale, é permanente, nenhuma prova, é para sempre, aleluia, e Deus manda, vai dizer, diga, diga que, para onde eu vou levar, aleluia, eita, Deus, meu Deus, sabe o que Deus está dizendo aqui, ei, o teu coração já almeja, o teu coração já almeja, eita, Deus, ei, sair, e chegar nesse, ei, chegar nessa terra, e chegar nesse lugar de promessa, e chegar nesse lugar que Deus preparou para você, aleluia, e chegar nesse lugar que Deus te prometeu, tem gente aqui que está esperando, porque Deus já falou muitas vezes, tem gente aqui que está esperando, porque não é, ei, é só confirmação, Deus está dizendo aqui, através do meu coração, é confirmação, é confirmação de que eu já falei, eita, Deus, e Deus está te dizendo, olha, recebe porque é forte, é tremendo, Deus está me revelando aqui, aleluia, eita, Deus, pode preparar, meu, prepara as malas, não fica mais, ei, não fica mais tuas tendas, não faz mais plano com esse lugar, não faz mais plano com esse lugar, aleluia, começa a tirar as torres das tendas, meu Deus, você sabe o que quer dizer isso? Ei, as pessoas no antigo Egito, quando eles, quando eles pensavam em ficar muito tempo no lugar, eles ficavam as tendas, e preparavam, e o Senhor está dizendo aqui, olha, não faça mais planos, dentro desse lugar aí, porque o teu tempo aí acabou, não faça mais planos dentro dessa terra, decovar a basurianda, porque eu não tenho mais, eita, Deus, ei, eu não tenho mais plano contigo aí dentro, não, o meu plano é te tirar, aleluia, o meu plano é te tirar desse lugar, o meu plano é te levar, o meu plano de calar a basurianda, é aquilo que há muito tempo, eu te prometi, ramar calar a basurianda, o meu projeto é aquele, de calar a basurianda, que eu há muito tempo falei, eita Deus, olha, Deus não esquece, Deus não esquece, daquilo que ele promete, eita Deus de mistério, Deus não esquece, daquilo que ele falou, Deus está dizendo para alguém, que eu não esqueci, daquilo que eu te prometi, eu sei que os ventos vieram, as tempestades vieram, os levantes vieram, e talvez por causa disso, você pensou, meu Deus está tardando, será que ainda vai acontecer, eita que Deus me trouxe aqui, para te dizer, pode contar, pode contar as horas, porque os céus, aleluia, os céus estão trabalhando, em cima desse projeto, pode contar as horas, porque papai está trabalhando, em cima dessa situação, pode contar as horas, porque, eita Deus, olha só quem que Deus, me manda falar mais para ti, olha só, estou preparando pessoas, aleluia, eita Deus, estou preparando pessoas, porque as mesmas, fazem parte, daquilo que eu tenho contigo, na nova terra, que eu vou te levar, as mesmas, fazem parte, do meu projeto, na tua vida, aleluia, mefibozete, ei, Davi fazia parte, da história de mefibozete, Deus incomodou Davi, Deus fez Davi, lembrar no tempo certo, na hora certa, Deus está te dizendo, se prepara, porque para onde, eu estou te levando, eu estou levantando, Ramacalabasurianda, eu estou levantando, eu estou levantando pessoas, que eu usarei como anjos, na tua história, de Calabasurianda, para te abençoar, aleluia, eita Deus, para fazer a promessa, se cumprir, aleluia, mefibozete, ei, Deus usou Davi, sabe, como instrumento dele, eita Deus, não só para tirar, mefibozete de Lodebar, mas também, para ajudar, mefibozete, chegar no lugar, da promessa, chegar no lugar, que Deus era com ele, Deus está te dizendo, é que não se preocupar, eita Deus, porque aonde eu vou te colocar, aleluia, ei, não se preocupa, porque eu estarei lá, eu estarei junto contigo, aleluia, e eu é quem vou direcionar tudo, não se preocupa, porque eu estarei lá, eita Deus, sendo na tua vida, aleluia, sendo na tua história, eita Deus, Deus, o instrumento, aleluia, é o instrumento, de Calabasurianda, pelo qual, aleluia, tu vai crescer, aleluia, o instrumento, ei, a garantia, Deus está aqui, dizem, ei, eu sou garantia, na tua vida, naquele lugar, eu sou garantia, na tua história, naquele lugar, você não se preocupa, ei, porque lá, eu estarei, lá, eu estarei, trabalhando, para que os teus planos, aleluia, para que a tua história, eita Deus, se encaminhe, para que a tua história, prossiga, para que a tua história, rompa, aleluia, para que os teus projetos, fluam, de Calabasurianda, naquele lugar, tu viverás, eita Deus, grandes coisas, tu viverás, grandes coisas, eita Deus, porque sou eu, na tua vida, eita Deus, e se eu estou levando, não se preocupa, porque eu garanto, eu garanto, aquilo que vai acontecer, aleluia, se sou eu, tu não precisa, se preocupar, com mais nada, porque, eita Deus, eu cuidarei, de tudo, aleluia, eu cuidarei, de tudo, eu serei, eita Deus, Deus está dizendo aqui, olha, Deus vai na frente, aleluia, Deus vai na frente, Ziba, tentou atrapalhar, os planos de Deus, aleluia, Ziba, tentou, atrapalhar, o que Deus tinha, na vida de Mephibozete, sabe, o que aconteceu, eita Deus, foi envergonhado, foi envergonhado, foi descoberto, o que ele queria fazer, caiu por terra, o que ele queria fazer, Deus está dizendo, para alguém aqui, não precisa você temer, nada, e nem, ninguém, porque promessa minha, eita Deus, aí promessa minha, não cai por terra, promessa minha, de calabassura, e anda, não, eita Deus, não deixa de acontecer, não deixa de acontecer, às vezes a gente pensa, que o inimigo tem o poder, de impedir os planos de Deus, às vezes a gente pensa, que o inimigo tem o poder de, é, de prolongar, a benção, Deus está mandando eu dizer, o inimigo não vai prolongar nada, porque esse poder, eu não dei, e nunca darei a ele, sobre a tua vida, e nem sobre a tua história, eita Deus, essa ordem, ele nunca terá, de mexer, eita Deus, de mexer na tua história, quer dizer, de mudar alguma coisa, de arrancar alguma coisa, aleluia, de atrapalhar o que Deus tinha, Deus está dizendo para você, rei, assim como eu arranquei, mefibozete, da vida de, eita Deus, como eu arranquei ziba, da vida de mefibozete, eu vou arrancar os zibas, que tem se levantado, contra a tua história, eu vou arrancar os zibas, que tem atravessado, no meio do caminho, aleluia, eita Deus, porque talvez, olha para você, e diz que você é pequeno, mas ei, mas você serve um Deus que pode, você serve um Deus que é, eita Deus, senhor de tudo, dono de tudo, aleluia, e se ele te escolheu, para esse negócio, eita Deus, quem é o adversário, que pode atrapalhar, que pode impedir, quem é o inimigo, ramakalabassuriam, 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 e determina alguma coisa, na tua vida, quem são os teus adversários, que eu não possa colocar por terra, quem é o teu inimigo, que eu não posso abater, ramakalabassuriam, Deus está falando aqui, poderosamente com alguém, só é o Deus, na tua vida, aleluia, e eu coloco por terra, os inimigos sobrenaturais, eu coloco por terra, principados e potestade, eu coloco por terra, decalabassuriam, todos os planos, até aqueles que tu não sabe, ramakalabassuriam, porque entre você, e a tua história, ninguém e nada ficará, eu sou Deus que honro, e eu sei que tu tem buscado a minha presença, eu sei que tu tem vivido na minha presença, eu sei quem é você nesse lugar, quem são os ídolos que podem se levantar, e atrapalhar os meus planos, diz o Senhor para ti, alegra o teu coração, porque o teu Deus cuida de ti, homem na terra, alegra a tua alma, tu pode pensar que tu está sozinho, mas o Senhor é o teu Deus, aleluia, e ele não deixa os céus, papai e mamãe pode deixar, filho pode deixar, mas Deus não deixa, lamakalabassuriam, onde tem um joelho dobrado, rei do Deus, tem Deus trabalhando, tem Deus fazendo, aleluia, aonde tem um joelho dobrado, rei do Deus, ali Deus se faz presente, aleluia, ali o impossível acontece, ali os milagres são liberados, Deus está dizendo aqui, hoje eu entro na tua casa, e não tem quem possa impedir, remantorabassurianda, Deus está dizendo aqui, que ele está dando um basta, no cativeiro de alguém, eu estou dando um basta, no teu cativeiro, eu estou dando um basta, nas afrontas, eu estou dando um basta, nas afrontas, que eu tenho visto, você passar nesse lugar, estou eu dando um basta, porque eu sou Deus que cuido, eu sou Deus que zelo na tua vida, ramakalabassurianda, e hoje eu tomo as tuas dores, como minha, eu tomo essas afrontas, porque aquele que está te afrontando, remantorabassurianda, é como se ele estivesse me afrontando, aleluia, aquele que está tocando em você, eita, Deus está te dizendo, que nele também está tocando, Deus está sentindo, remantorabassurianda, o que tu está sentindo, e por causa disso, aleluia, ele manda te dizer, eu não vou tolerar, eu não vou tolerar, decalabassurianda, eu não vou tolerar, eu vou dar um basta, nesse lodebar, eu vou dar um basta, nessas humilhações, eu vou dar um basta, no que tem acontecido, na tua história, remantarabassurianda, Deus está dizendo aqui, que alguém vive dentro da própria casa, como se vivesse em lodebar, eita Deus, que não pode abrir a boca, nem para nada, aleluia, mas o Senhor manda dizer, eu sou Deus na tua vida, hoje eu coloco esse ziba por terra, hoje eu, ei Deus, eu vou dar uma lição de moral, em alguém, por causa de você, aleluia, eu vou ter um encontro, eu vou falar tudo, eu vou ter um encontro, eita Deus, com alguém, por causa de você, eu vou mostrar para alguém, que eu sou Deus, na tua vida, se ele não acredita, que tu tem Deus, aleluia, se ele acha, que tudo isso é brincadeira, meninice, aleluia, que, eita Deus, que o que tu tem vivido na terra, o que tu tem passado na terra, é porque tu não tem coragem, de revidar, Deus manda te dizer, hoje, eita Deus, hoje eu vou dar uma prensa, é uma calabassuricanda, e Deus manda te dizer, eu vou dar uma prensa, meu filho, não se preocupa não, eu sou Deus, eu vou fazer isso, porque eu tenho visto, eu tenho visto, que tem transformado, a tua vida, no alô de bar, tem transformado, a tua história, no alô de bar, mas o Senhor, diz, manda te dizer, hoje, eu dou um basta, e Deus manda te dizer, basta, basta do que tu tem passado, eu não, eita Deus manda, eu não aceitarei mais, esse negócio de acontecer, eu não aceitarei mais, hoje eu coloco alguém na prensa, e tu sabe, quem é que eu vou colocar na prensa, ei, Deus é esse daí mesmo, aleluia, esse golinha afrontoso, Deus manda dizer, eu hoje coloco ele na prensa, eu mostro que eu sou Deus na tua vida, ele tem, ei, está dizendo que tu não tem Deus, aleluia, ei, está dizendo que tu não tem, pois saberás que tu é Deus, aleluia, saberás que tu é Deus, aleluia, Deus está dizendo, olha só o que, olha o que é que o Espírito do todo, poderoso, aleluia, está me mostrando aqui, para a honra e glória do Senhor, por zelo de alguém, aleluia, por causa da história de alguém, sabe o que é que Deus está me mostrando? Deus me mostra aqui, alguém passando pelo mais afronta, e Deus colocando alguém, viu, Deus colocando o sujeito aí, na prensa, Deus colocando o sujeito aí, sujeito, ei, essa pessoa aí, aleluia, Deus está visitando, eita, Deus, ei, Deus está visitando, ei, tem sido na sua vida como, eita, Deus, ei, eu não vou nem dizer que tem coisa que a gente não pode falar, mas Deus manda te dizer assim, olha, eu darei um basta, eu darei um basta, eu vejo alguém aqui derramando lágrimas, lágrimas por causa, por causa que afronta, afronta dentro de um lugar, e Deus fala assim no meu coração, que parece que é Lodebar, que quer dizer esse lugar, Lodebar é onde você passa coisa que nem, sabe, que, humilhação, afronta, sabe, tem, e Deus está dizendo aqui, olha, hoje eu entro nessa Lodebar aí, hoje eu entro na Lodebar, Remantoraba Surianda, para visitar, aleluia, é, e eu vejo assim, Deus pegando alguém aqui, ó, Deus manda dizer para você, pode ficar tranquilo, eu vejo Deus pegando, essa pessoa, é, ó, não é qualquer pessoa não, é alguém que tem se levantado, alguém que tem, eita Deus, colocado, meu Deus, tem afrontado você, tem falado palavras que só Deus, sabe, tem, dentro de um lugar, aleluia, ei, Deus manda dizer, eu vou pegar, aí eu vejo Deus colocando na prensa, ei, depois que Deus coloca essa pessoa na prensa, meu Deus, eita, Deus manda dizer assim, pode se preparar, é como se a pessoa também fosse impedimento, para muita coisa na tua vida, é como se a pessoa fosse impedimento, para muita coisa na tua história, sabe, e Deus manda dizer, hoje eu coloco na prensa, sabe, hoje, ei, ei, depois disso, eita Deus, eu vejo uma mudança muito grande, ei, é porque, ei, tem impedido você de crescer, tem impedido você de romper, tem impedido você de ultrapassar, Ziba, ele fez de tudo, para derrubar Mefibozete, para ficar com aquilo que era de Mefibozete, Deus lá do céu, Deus falou, eu não vou aceitar isso mais não, eu não vou aceitar, porque eu não, eita Deus, tem gente que pensa, que porque Deus não está fazendo nada, que Deus deixa ele levantar um pouquinho, ele pensa que Deus, ei, que Deus não vai fazer, que Deus vai deixar ele à frente com aquilo, com o erro, Deus vai deixar ele, ele ir à frente com a afronta, Deus está dizendo aqui, ei, saberão que tu tem um Deus, homem, lamaica ou roba a sorianda, ei, vaso, saberão que tu tem um Deus, saberão, ei, que tu não é tapete, recalabasurianda, que tu não é tapete, recalabasurianda, saberão que tu tem um Deus, eu vou calar a boca, recalabasurianda, eu vou fechar a boca, decalabasurianda, eita Deus, porque eu sei, ei, Deus não aceita certas coisas, tem de feito com tapete, Deus manda te dizer, ei, saberão que tu é um Deus, eu não coloco ninguém por cabeça, para fazer o outro de cauda, eu não coloco ninguém por cima, para pisar em quem está embaixo, decalabasurianda, Deus me manda te dizer, eu vou fazer um, eita Deus, eu vou fazer essa roda gigante girar, girar numa pressa tão grande, que quando, remantoraba suriana, que quando despertar, quando essa pessoa despertar, ela vai ver que Deus te colocou por cima, e ela vai ver o brilho da glória de Deus na tua vida, aleluia, ela vai ver o que Deus vai fazer, eita Deus, ere calabasurianda, Deus está dizendo para alguém, a que eu não aceito, hoje eu entro dentro dessa situação, hoje eu entro dentro desse lugar, aleluia, eita Deus, para batalhar por você, para batalhar por você, eita Deus, para tomar nas minhas mãos, toda essa situação, sou eu Deus na terra contigo, aleluia, e ninguém te usará como copo descartável, aleluia, ninguém te usará, porque eu te colocarei como costina, aleluia, nesse lugar, aleluia, reviravolta que eu vou fazer, será tão grande, que tem gente aí que está achando, que está afirmado, que está alicerçado, e por causa disso, acha que pode tocar, acha que pode entrar no meio, acha que pode impedir, eita Deus, a tua história de fluir, mas Deus manda te dizer, hoje eu agirei ao teu favor, aleluia, ainda hoje, tu terás uma resposta de mim, ainda hoje, tu saberás, que eu ainda derrubo gigante, ramacalama, que eu ouvi as tuas orações, e eu ouvi tudo, e eu não deixei nada passar desapercebido, eu não deixei nenhuma afronta, nenhuma palavra, aleluia, nem há, é passado desapercebido, aleluia, e tu saberás, que Deus é Deus, aleluia, porque ele manda te dizer, que ainda hoje, de calabassor, e canta, tu verás, o agir dele, dentro dessa situação, tu verás, o movimentar dele, aleluia, Deus me manda, entregar essa mensagem, eita, Deus de mistério, recebe aí, coloque dentro do coração, amém, Deus abençoe você, até aqui, foi aquilo que o Senhor me falou, aleluia, Deus abençoe os irmãos, seja muito bem-vindo, você que abençoou aqui, ofertou no superchat, Deus multiplique sobre a tua vida, aleluia, muito obrigada, por investir, porque quando você faz isso, irmãos, é porque você acredita no meu ministério, né, e isso alegra a minha alma, amém, Deus abençoe você, um beijo no seu coração, e eu amo vocês demais, gente, amém, 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 amém,